Trabalho híbrido é sobre comunicação assertiva, é sobre não vale tudo, escritório tem que ter regra. Por que escritório tem que ter regra? Imagina que o horário do escritório é das 9h às 5h, mas eu chego às 6h da tarde lá para trabalhar. Então, não dá. Escritório é onde eu recebo cliente presencialmente, escritório é onde a empresa existe legalmente. Então, escritório tem que ter regra. E não tem problema nenhum escritório ter regra. Agora, em casa, eu tenho que ter política. É diferente de regra. Porque você não vai entrar no nível da casa do colaborador para pôr regra na casa dele. A gente pedia licença para entrar na casa das pessoas. Agora, não pede mais. Abre a câmera e você já sabe o que o cara tem, se ele tem cachorro, se ele tem filho, onde ele trabalha. Não é. Essa é a realidade do dia de hoje. Isso não existia antes. Então, a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Mas a casa do colaborador é onde ele busca essa flexibilidade. Então, eu tenho que saber que quando eu estou tendo atividades híbridas, que a pessoa que está remota tem uma experiência diferente. Imagina que a gente estivesse fazendo uma reunião aqui para 10 pessoas. Oito estão presenciais e duas estão no computador. Você concorda comigo que a experiência daquelas duas vai ser a quem é que a gente está tendo presencial? Porque a gente está se vendo, estamos falando, todo mundo no mesmo ambiente. Então, também tem que tomar cuidado para que o cara do remoto não seja um mero espectador. Então, as empresas vão tendo que implementar o híbrido e aprender com o híbrido. Cara, a empresa vai ter um modelo que funciona melhor. Tem o TQQ, tem o modelo funcional, tem o modelo primeiro remoto e, se precisar, eu vou para o escritório. Tem o contrário, todo mundo no escritório. Se precisar, você trabalha de casa. Tem o modelo split. O que é isso? Em vez de fazer todo mundo vir aqui para o centro de Manhattan, para o centro de São Paulo, do Rio, eu espalho um monte de escritório pequeno na cidade e as pessoas trabalham perto de casa, não necessariamente de casa. Isso o varejo usa muito. Principalmente durante a pandemia, muita loja do varejo que precisou diminuir, eles montaram vários escritórios pequenininhos. Então, o cara que mora lá na Barra, no Rio de Janeiro, não vou vir para o centro, ele vai trabalhar na Barra. Mas ele vai para um escritório na Barra.